Olá pessoal, aqui é o Rafael Lima, mais uma vez participando aqui desse projeto belíssimo da Fabiana, o Canta Pra Mim. Quero cantar uma canção em especial a todos vocês aí assistidos do lar São Vicente de Paulo e da Vicentina, e também a todos os profissionais que aí trabalham. E mandar também dedicar essa música em especial também a todos vocês aí da minha terra natal, em Licínia, Minas Gerais. Cantem comigo! Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos sempre juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passa, o tempo passa e com ele caminhamos sempre juntos sem parar Nossos passos pelo chão, nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter